Descavucando nada A castanha areia vem Torro, pasto ou não Torro, pasto ou não Sem água é chão Pela riva, ceradeira Secos e secas vão Sem pressa, pressa e veste Já que a pinteira canta com fé Ainda tem baião Balhei nos Deus São João Seja o que o tempo der Nesse sol de arder Dissolve o varal Não verá mingau nem goma A colher de pau Pra colher de pau Bonito Não tem compaixão Virará no fogo O fogo Venha pro fogão Ainda tem José A porra A porra do café Plantado Arranha com arado O fogo tapim O fogo tapim O fogo tapim A porra do café A porra do café O fogo tapim O fogo tapim Escavo Escavo O fogo tapim Na imensidão, onde o cavalo vaga, onde a você e a minha casa, onde o calango é pão. Maria quer ser água, escabotando nada. Na imensidão, onde o cavalo vaga, onde a você e a minha casa, onde o calango é pão. Música inédita do Carlinhos Brau.